Pessoal, há dois anos atrás nós estávamos realizando os nossos sonhos. Nós estamos realizando o que a gente já tinha realizado, nós estávamos concretizando, né? É verdade. Colocando em prática. Colocando em prática, né? Exato dois anos atrás, no dia 20 de dezembro de 2019, a gente estava de mudança aqui para essa casa, né? Mudança definitiva, né, Juliana? É, nessa hora estava uma zona, tipo, caixa para todo lado, nada no lugar. Nossa, aquela bagunça aqui, quem já fez mudança sabe como é, né? Particularmente eu nem estava aqui ainda, eu cheguei bem tarde da noite. Vocês chegaram aqui já eram mais de 10 anos. Então, pessoal, então hoje o que a gente vai fazer, a gente vai fazer um tour pela nossa casa. Vai ser um tour noturno, praticamente. Comemoração de dois anos de a gente estar morando aqui nessa nossa casa, né? Que todo mundo sabe, é a casa dos nossos sonhos. Continua ainda sendo a casa dos nossos sonhos, né? Recorrer desses dois anos teve bastante mudança. A gente não só conseguiu manter a nossa casa, como conseguimos fazer melhorias substanciais na casa, né? Com certeza, né? E a gente tenta estar dando uma melhorada, né? É uma coisa que você não pode parar, é de investir na casa. Então, a gente investiu bastante nessa casa nesses dois anos. E, para acompanhar a gente aqui, tem a nossa cenegrafista, né? A Carol vai ser a camera girl hoje, né? Para ficar parecendo eu e a dona Ju, mas a Carol também faz parte. A Carol, na verdade, chegou aqui primeiro que eu, né, Carol? O que que você acha, Carol? Esses dois anos passaram voando, né? Ainda mais por causa da pandemia, né? É mais ou menos isso, né, Carol? Passou tão rápido como esses aviões que passam aqui em cima, né? Bom, então vamos lá, vamos fazer esse tour aqui para vocês, né? Vamos representar aqui, diferente agora eu e a Juliana junto com a pessoa nos filmando. Mas, antes da gente começar o tour, né, já vai lá, deixa o like, se inscreve no canal, quem não estiver inscrito. Ative as notificações para ficar sabendo sempre que tiver um vídeo novo. E siga a gente no Instagram que está aparecendo aí na sua tela, pessoal. Pessoal, tudo que a gente mostrar aqui, a gente vai mostrar a cozinha. Tem muita gente que acompanha a gente aí, que vai assistir esses vídeos, obviamente, que já conhece praticamente tudo, né? Mas é sempre um detalhezinho ou outro que às vezes vocês não viram nos vídeos aí, que a gente vai mostrar talvez mais detalhado. Exatamente, quem estiver chegando agora vai conhecer a casa de um outro ponto de vista. Exatamente. Atualizado. E se não viu o antigo como era antes, já vai lá, dá uma pesquisada aí no canal, tem muito conteúdo, tem muito vídeo aqui na casa, né? Então, você já vai lá. Comenta aí também se você é de faz tempo, né? Ou se o mundo está chegando agora aí. Você é cliente antigo ou você é cliente novo. Então, pegando esse gancho da Juliana, por exemplo, a gente já vai começar aqui, mostrar a nossa cozinha, que aliás é uma cozinha mega maravilhosa dos sonhos da Juliana, né? Pegando esse gancho, o que tem? Nosso canal tem vídeo exclusivo da cozinha. Nosso canal tem vídeo exclusivo das bancadas em porcelanato. Então, quem quiser saber mais detalhes, pesquisa no canal, tudo o que vocês viram aqui para a gente mostrar, que vocês achar interessante, é uma coisa ou outra, só que a gente não tem um vídeo especificando, né? Tem de tudo, tem de tudo, falando do nosso ponto de vista, o que a gente acha desse tipo de material, por exemplo, da bancada de porcelanato, muita gente até hoje ainda pergunta, e aí, vocês estão gostando da bancada? Se arrependeram de ter a bancada há dois anos, como que ela está nesses dois anos? Então, tem vídeo específico. Na verdade, a gente não vai falar em como que ela está nesses dois anos. Não, não. Vai ser um outro vídeo, né? Não tem um vídeo ainda falando da bancada, como que ela está depois desse tempo, né? Mas, por exemplo, você quer saber, ah, gostei do seu piso, qual que é o nome dele? Tem vídeo no canal e na descrição tem o nome de novo. Todos os revestimentos. Bom, pessoal, então vamos começar, né? Bom, como vocês sabem, aqui na nossa cozinha, né? Quem acompanha, vamos lá, nossa Câmera Girl, pode vir agora. Deixa eu chegar a usar a coifa aqui, ó. Assenta a coifa aí, Juliana. Então, aqui na cozinha, na verdade, a gente não mudou nada, né, Juliana? A não ser a nossa lavadora de louça, né? A lavadora de louça, no projeto inicial, ela não existia. Por quê? Porque eu tinha um preconceito aí, né, de lavar louça. Então, eu achava que não prestava. Essa é a verdade. Não tenha preconceito, né? Não, porque... Não tenha porque é bom. Hoje, essa aqui já acho pequena. Na nossa próxima, futura residência, quem sabe um dia, não é mesmo? É. Vai ter uma grande. Ah, e quem está chegando agora, que sempre chega a gente, quando tem um vídeo novo, sempre traz gente. A gente, para um terreno, e provavelmente iremos construir mais uma casa. Por isso que ela está falando da nossa próxima. Então, provavelmente, a gente vai construir uma outra. Por isso que é uma nossa próxima, futura, quem sabe, né? Quem sabe, é. Quem sabe a gente muda ou não, né? Bom, então está aqui nossa bancada, bancada de porcelanato. Top. Nossa, uma da banca aqui, muito bonita, né, Juliana? Que ficou uma combinação... Sim. Perfeito. Sim. Bom, a Juliana vai mostrando mais, eu também vou acompanhando. Então, aqui na parte da cozinha, cozinha assim, é toda essa composição aí que a gente tem, mas agora a gente já veio aqui para a parte na sala de jantar, né? Então a gente tem essa mesa aqui, também é um outro espetáculo a parte, o pessoal gosta bastante da nossa mesa, né? É. E? Temos uma nova inteira. Tá feita? Tá boa. Então, é, isso aqui é uma coisa que não tinha também há dois anos atrás. Tinha, exatamente. Aliás, também, a Milly, a Milly, quem é com o pergente sabe, a Milly também vai fazer dois anos... É verdade, vai fazer aniversário. A Milly vai fazer dois... Ela fez dois anos... Não, hoje já é dia 20, né? Ah, é verdade. Ela fez dois anos com a gente, até ontem. Dois dias antes da gente mudar, ela apareceu. É verdade. É verdade. Bom, então está aqui a Milly, né? E não teve festa dela? Não teve, tá vendo? Então, assim, aqui a gente tem o pendente, né? A gente colocou esse vaso aqui, a gente acha que fica bem legal esse vaso aqui no canto, né? Tá no canto lá, Carol? Ah, errei o vaso. É, não é isso. E no braço já, Carol? Tá. O nosso bar, que é o nosso cantinho das bebidas e do café também, porque para quem já acompanha a gente sabe que a gente gosta bastante de café, então a gente tem duas máquinas de café e também a gente gosta do café muito na hora, né? É, que tem a maquininha lá na cozinha também, café moído na hora. Exatamente. Peguei aqui o celular para filmar, que a Carol estava com os braços doendo, então você vai mostrando a casa, Carol. Então, dentre as melhorias aqui da casa, a gente tem esse ripado aqui que não tinha, né? Quando a gente mudou a gente viu a necessidade de trocar o sofá, a gente já vai chegar na sala, porém o sofá maior ele ficou passando e a gente achou que estava, né Juliana? É, então ficou faltando um complemento aqui, né? Talvez na época do projeto a gente poderia ter feito essa parede um pouquinho maior. Eu acho que não. Eu ia falar isso agora, mas por outro lado ia ficar muito fechado, então o painel ripado ou cobogó, como muita gente chama. É, cobogó não é, xingaram bastante a gente. É, não. Ele deixa passar, né? Então você consegue ver daqui para lá, de lá para cá. Sim. Ainda tem iluminação nele também, né? Iluminaçãozinha ali, que aliás foi eu que instalei. Não tenho. Esse ponto aí, né? Deixar, não pode deixar passar. Não pode deixar passar, né Carol? Isso aí. Bom, nosso lavabo, aqui no lavabo, Juliana, não tem muita coisa. Teve duas mudanças até tipo assim, substanciais. Uma delas é a torneira. Quem acompanha a gente sabe que a gente tinha uma torneira aqui monstruosa, bonita. Bem bonita. Essa também é muito bonita, porém ela espirrava muita água, né? É, porque o formato dela ela não tinha o aerador, ó. Que nem essa que tá vendo quando a água sai, ela tem uma telinha aqui que não faz com que a água espirre. Aquela outra ela era tipo um corte. Então não tem jeito. Espirrava. Ela espirrava, né? Então aqui. O outro detalhe é esse aqui, né? Que a gente instalou LED por trás dos espelhos, né? Vamos apagar aqui para dizer... Quem instalou? Eu me instalei, né Carol? A gente já tinha deixado, preparado, porém, né? A gente só conseguiu instalar depois. Exatamente. Então o lavabo tá aqui, bonito como sempre. Eu gosto dele, eu falo para a Juliana que eu prefiro usar esse banheiro aqui, do que o nosso banheiro de cima, porque eu gosto de banheiro mais escuro. Mais escuro, mais aconchegante. E é uma outra coisa que a gente até comentou, né? De fazer mais uma modificação aqui, que é colocar um papel de parede... Pra dar uma escurecida, né? Nessas três paredes aqui. Na verdade já era uma ideia antes, mas só que assim, sempre tem muitas ideias, então não dá, né? Olha aqui ela, né? Essa aqui também, fazendo dois anos com a gente. Tá mais gorda do que antes. Tá muito mais gorda. Muito mais gorda. Bom, chegamos aqui na sala, temos um porquinho. É. De barriga para cima, olha lá. Né, Juliana? É. Né, Juliana? É, tá. Né, Juliana? Bom, aqui pessoal, quem lembra, quem acompanha a gente do começo, quem viu o primeiro vídeo do tour da casa, vai lembrar que aqui tinha um sofá que ficava nesse sentido, né? É, que era o nosso sofá antigo, o sofá que a gente trouxe da nossa outra casa. Também, o móvel da TV, e a TV ficava nessa parede embaixo da escada. Sim. A gente ficou na dúvida, mesmo porque quando a gente comprou esse sofá, esse sofá era muito grande. Então, para ele ficar aqui, ele ia chegar muito perto lá da... para livrar, né? O corredor. Quando ele estivesse aberto, ele ia chegar muito aqui embaixo da escada. Quando a gente fez o projeto, já deixamos um pouco aqui para passar a energia. a gente conseguir tanto energia e antena nessa parede e nessa. Então, para a gente conseguir ter essa... Flexibilidade. Flexibilidade, né? Colocamos também papel de parede nessa parede, que não tinha papel de parede na parede. É verdade. Né? Nossa árvore de Natal está ali montada, muito bonita. Bom... Novidade também. Novidade. Tapete, né? Tapete também que é novo, não é o mesmo que tinha, né? Não, é verdade. E uma curiosidade, o primeiro ano que a gente mudou, a gente não teve árvore de Natal. Exatamente. Porque a gente mudou... Não. Porque a gente mudou muito em cima, né? No dia 20 de dezembro, não tinha jeito até montar, chegar, colocar as coisas em ordem sem chance. Então, a gente ficou sem árvore de Natal. Sem árvore de Natal. Bom, vamos subir então pela escada? Vamos. Então, já mostra a escada que, aliás, vamos fazer um vídeo também, pessoal. O pessoal cobra muito para a gente falar sobre o Branco Prime, né? Exatamente. Ainda mais agora, com dois anos de uso, a gente consegue falar assim, ó, se dá problema, se não dá, se mancha, se não mancha, qual é o cuidado que você tem que tomar, pelo menos baseado no nosso dia a dia, né? Sim, sim. A gente não tem aquele, falar assim, nossa, não pisa com o chinelo sujo na escada. A gente não tem frescura. Vai ser um uso, assim, real da pedra, né? Sim, exatamente. A única coisa que a gente se preocupa é, se cai alguma coisa que tem cor, limpa na hora, e quando quem vai limpar, não passar produto colorido, né? Supo de groselha, né, Carol? Nem pensar. Um pernilão, matar um pernilão cheio de sangue. Pessoal, outra coisa também, quando a gente mudou, no dia que a gente mudou, a gente não tinha os vidros, né? Na verdade, o dia que a gente mudou, a gente não tinha nem o guarda-corpo, é verdade. É, nem o guarda-corpo. Exatamente, pessoal. A gente foi colocado no dia 24 de dezembro. 24 de dezembro. Bom, vamos subir as escadas. Aliás, está aqui, ó, vou dar mais uma palhinha pra vocês aqui do Branco Prime, né? Bom, pessoal, essa parede aqui, que a gente acha que é um espetáculo à parte aqui da nossa casa, né? Presta atenção. Deixa eu subir mais um pouquinho pra vocês pegarem a mais... E, ó, presta atenção. Essa parede a gente acha que é a cereja do bolo aqui da nossa pé direito duplo, né? Eu acho que sim. Assim, não só a gente, porque pelo menos quem vem aqui em casa vê, né, pessoalmente. E quem vê nos vídeos também sempre comenta muito sobre ela, né? Porque realmente ela é muito bonita. Não tão bonita que nem eu, né? Mas é bonita. Se você já está assistindo aqui, se você chegou agora, caiu de parqueada nesse vídeo, considera se inscrever se estiver gostando do conteúdo. A gente tem muito vídeo aí de conteúdo desse segmento, de casa, de tudo isso aí, mas tem muito vídeo nosso também fazendo as nossas bagunças. É verdade. Não é não? E assim, só tem um detalhe também que está diferente nessa região aqui depois de dois anos. Qual é? Dois spots. Ah, realmente, ó. Queimou dois spots ali. Tinha cinco, agora só tem três. Só outra coisa também, a cortina, tá vendo? A cortina a gente mandou lavar semana passada. Ou seja, depois de dois anos que ela foi apresentar alguma sujeira, essas coisas. Isso porque a gente construiu a piscina. É verdade. E assim, ela realmente não aparecia assim. Tinha uma manchinha, uma sujeirinha ou outra, mas assim, não era nada demais assim. Tinha poeira nela, tanto que depois que ela botou a gente viu que ela está mais branca. Exatamente. Mas assim, do decorrer do tempo passar, assim, não estava entardida, né? Não estava terrivelmente suja. Bom, vamos lá. Quadro que a gente pendurou e no decorrer tem vídeo. Meu, quase tudo tem vídeo aqui, né? Bom pessoal, aqui eu... Tudo tem, tudo. É. Aqui esse espelho não tinha também. A gente colocou depois que a gente sentiu falta do espelho, né? Sim, tanto esse quanto aqui, né? Na verdade, a princípio a gente tinha pensado em colocar no closet, mas aqui ficou melhor, né? Ficou melhor. Porque já ficou bem aqui nessa recuação. A gente sabe quem está aqui. A Carol se troca, pode vir aqui ver. A gente se troca, pode vir ver. Então não precisa ficar a roupa toda assim. É. Outfit. Outfit incompleto, né Carol? Ele gosta para você olhar de um lado e do outro, ó. Ver como é que está o bumbum, né? É. Bom, vamos mostrar o quarto da Carol aqui. O quarto da Carol, o que que teve de... Ah, tem melhoria? Bom, a mesinha. A mesinha, sim. Que eu acho que não tinha. Acho que se não me engano também não tinha TV. Tinha. Tinha TV? Tinha. Quando mudou? Então, eu perdi. As primeiras coisas que a gente comprou... Não, peraí. Eu acho que não tinha. Não. Quando a gente... É verdade. Depois, mas foi logo no começo do ano, assim. Depois que virou o ano, a gente comprou, é. Bom, aqui também mandamos lavar essa cortina. Luz no cortineiro, já nunca tenho mostrado no vídeo, né? Porque a gente sempre gravou de dia, né, Juliana? É verdade. Mas eu acho que assim, o cortineiro iluminado faz toda a diferença no aconchego do quarto. Então assim, esses projetos que eu faço para cliente, eu sempre coloco. Porque realmente ele faz muita diferença. Que nem agora, está tudo aceso. Você nem percebe. Mas quando você apaga a luz e deixa só o cortineiro... Fica top. Apaga a luz. Apaga a luz. Bom, a mesinha está aqui. Na verdade, é só uma mesinha que foi feita com o mesmo material ali da parede. Só que na hora da Juliana, a gente acabou aproveitando ela aqui para a Carol. É, porque assim ela faz as coisas dela. Tem a parte de computador aqui. Quando você estudar, fazer alguma coisa ou fazer as artes dela, ela usa mesinha. Porque ela é uma artista. Exatamente. Você tem que montar aqui também? Quem? Ah, o Ted, né, Carol? Hoje. No quarto da Carol também, a gente trocou o colchão. Que quando a gente mudou, a gente tinha comprado um colchão que não era tão bom não. Que era bem bonzinho, na verdade. Que até então a gente achava que era uma marca boa, né? É. Aí a gente comprou esse aqui da Simons, que a Carol não gosta dele. Naquele outro colchão você ainda estava assim, ó. Além dele fazer barulho, né? Ele, mesmo a Carol, pequena, usava, lógico, normal. Mas só que você sentava aqui, ó, a mola ali tipo escorregava. Tipo, ela não dava estrutura, né? E além do que, esse aqui é muito massivo. É muito massivo. Bom, a Carol tá matando o pernilongo ali também. Não tinha naquela época. Vamos pro quarto de hóspede aqui. Bom, o banheiro da Carol aqui não teve nenhuma mudança, pessoal. Tá aqui, vamos só acender a luz aqui pra vocês verem. Tá tudo aqui, impecável. Normal, zero. Ah, a mudança foi o LED também atrás do espelho. Tá vendo? Deixa eu apagar o luz. Nossa, olha lá. Então, teve essa mudança assim, essa pequena mudança, né Leandro? Qual que é a mudança que você quer mostrar? Ali a outra mudança. Ah, os livros, né? Esse aqui são livros que a Carol leu nesses dois anos, mas na verdade ela leu tudo esse ano, né? É. Você leu todos, Carol? Ali? Não, falta alguns. Falta alguns, né? Esse aí em cima também é boleiro. Ah, isso daí. Parabéns. Preservado. Bom, vamos aqui então no quarto de hóspedes. Ah, aqui teve algumas mudanças, né, desde então. É. Bom, o banheiro aqui só teve a mudança também que foi o LED atrás do espelho. O de resto... Ah, tá no chuveiro também ali. O espelho também, é verdade. A gente colocou um chuveiro elétrico no período de frio que não aquece a água, a gente usa ele. O resto tá normal. Aqui também a gente colocou esse suporte de papel higiênico, eu achei muito legal. A gente viu numa casa que a gente filmou e a Juliana comprou igual, porque a gente não queria furar nem a parede aqui e nem furar aqui, porque aqui não vai dar, aqui vai ficar muito apertado. Como banheiro é pequeno... É, então vai ser uma ótima solução pra banheiros pequenos. É, então, muito bom. Aproveita essa dica aí, ó. É, ó. Próximas casas eu vou comprar só de suporte, não quero furar minha parede não. É, então, também pode ser uma boa. Ó, ixi, quer seu colchão de volta? Bom, aqui acho que foi o lugar que mais teve mudança. Foi, exatamente. Assim, como não é um quarto tão grande, então ele tá um pouquinho apertado. A gente ainda precisa resolver umas bagunças que estão aqui, que a gente precisa tirar, mas a gente não tirou. A gente precisa tirar em breve, né? Aham. Aqui, a princípio, quando a gente mudou, a gente trouxe a cama, que era uma cama com bicama, que era do quarto da Carol de lá. Então, ficava aqui aquela cama, porque no quarto da Carol ficava esse colchão, que é o colchão que a gente comprou antes de mudar. Só que aí, o que aconteceu? A gente, como acabou mudando, então o que a gente fez? A gente comprou primeiro o sofá cama. Comprou ele junto com o sofá lá de baixo. Só que aí, agora, como a gente trocou o colchão da Carol, então a gente aproveitou, colocou aqui nesse quarto o colchão. A gente comprou o box, né? Pra colocar aqui nesse quarto, pra aproveitar o colchão que a gente já tinha. Então, a gente comprou o box que seria pra aquele quarto, a gente pôs pra cá, porque no quarto da Carol, aquele box, ele tem já a bicama, né? Então, quando vem as amiguinhas dela... Dorme lá. Dorme lá. Então, aqui já ficou diferente pro compadício. Ficou um pouquinho apertado, como a Joana disse, mas esse daqui é quarto que só usa quando vem gente aqui, usa dois dias, né? Exatamente. E outra coisa que mudou recentemente foi a TV. É, comprou uma TV. Black Friday. É, a gente aproveitou a Black Friday. Deu certo. Essa aqui, essa deu certo. A gente tinha uma televisão que era da nossa casa. Quantos anos já tinha aquela televisão? Ah, muito legal. Uns dez anos mais, né? Só que ela pifou. E ainda bem que aí deu pra aproveitar a Black Friday. Teve que comprar. Bom, aqui a arvorezinha. Só que também é herança lá de São Bernardo, né? Bom, o closet aqui também não tem mudança, a não ser também duas lâmpadas queimadas. É. Que o mano da manutenção, eu no caso, não arrumou ainda. O nosso banheiro também não teve mudança, a não ser o LED. Atrás do espelho, deixa eu apagar aqui pra vocês verem, fica mais legal. Fica aconchegante, né? Fica. Fica pra usar a noite. Você acende a noite? Não, nem acendo. Eu acendo. Quando eu venho, eu acendo. Não, eu geralmente nem acendo nada que é pra não despertar, não perder o sono. Aqui nos quartos também não teve mudança, a não ser os quadros que a gente pendurou. Sim. Que não tinha. O baúzinho, né? Aí, teve o baúzinho. Que até muita gente fala assim, ah, mas esse baú é pra ficar no pé da cama. Mas aí, você não precisa deixar necessariamente no pé da cama. No nosso caso, nem tem como, porque como o espaço não é tão grande, a gente deixando ele aqui, a gente vai trombar aqui no painel da TV. Não, aqui ele tá perfeito. Ah, uma coisa aqui que a gente fez, acende lá, Juliana, que eu fiz uma iluminação aí na mesinha de camiseira. Colocou também a tomada aqui, né? Coloquei a tomada também, tá vendo? Tem essa iluminação. Apaga lá o... de cima. Tá vendo? Então, ele clareia o chão aqui bem legal a noite. E a gente colocou uma tomada aqui pra ligar o nosso carregadores. A gente não, eu. Você. Uhul. Isso mesmo. Aqui na sacada, Juliana, vamos só mostrar aqui também que aqui teve uma melhoria. Melhoria aqui, talvez não dê pra ver direito, né? A gente colocou vidro aqui em cima do pergolado, porque pingava muita água aqui, você não conseguia deixar, ó, nem um pouquinho aberto. É. E é uma coisa que a gente ainda fala que a gente precisava fazer lá na sacada dos fundos, né? Sim, é. Porque lá a gente não pode nem pensar em esquecer a janela aberta, né? A porta. É. Bom, aqui tá a nossa... Mas aqui também teve a melhoria, né? Isso, é. Que os spots eram sobre o cor, né? Aqui eu troquei esses spots todos também nessa... Ah, outra coisa. Nossa, a palmeira. Nossa, tá muito grande. Tá muito grande. Subiu demais. Quando a gente mudou, quando a gente... Nossa. Colocou ela quando a gente já tava morando aqui, né? Não, quando na... No dia? Quando fez o paisagismo, ó. Ah, quando fez o paisagismo, na verdade. É. Olha onde ela já tava aí. Olha onde ela já tá. Mas assim, ela... A gente tinha que chegar perto das folhas, a gente tinha que vir pra cá, assim. Ela ficava abaixo. É, tinha que agachar. Olha a altura que tá agora. Ó, já... Aqui a gente pega tranquilamente. E já tá passando. Daqui a pouco ela tá passando já da altura do... Na platibanda. Tá aceso o cortineiro ali? Tá, eu acendi. Ali, ó. Aqui é o cortineiro também, que acende. A clarinha aqui fora. Outra coisa também foi um filme que a gente colocou aqui. Uma película, tá vendo? Uma película de proteção, que ajuda bastante também. Muito! Ajuda tanto que pra proteger, inclusive, a cortina. Não só pra ficar um pouco mais fresco, porque ela acaba rebatendo, né? Os raios. Então, acaba refletindo o calor, vamos dizer assim, né? Pra ser mais fácil. Então, diminui a temperatura interna e ainda protege a cortina. Dos raios solares. Bom, vamos lá então. A parte de baixo, que aqui já terminou, né? Já. A gente tá descendo pra filmar a parte de baixo, aí a gente tava apagando as luzes aqui em cima, né? Mas isso é costume da gente, né? Porque você sempre quer economizar mais. Essa é um outro detalhe, uma outra melhoria que a gente fez na casa. Talvez uma das mais substanciais, que foi a instalação da energia solar fotovoltaica. É verdade. Ela não aparece nunca, né? A vez que você suba no telhado. Só se eu dou uma subidinha agora, que eu não vou, não é o caso. Então, essa foi uma das mudanças, eu acho, mais importante que a gente fez na casa nesses dois anos, né? Eu acho que sim. Que melhorou muito pra vocês verem, que a gente tem muita luz, a gente tem um consumo de energia alto. Então, a gente tava pagando ali uma média de 750, 800 reais por mês de energia. E esse mês a gente pagou 170 já com a bandeira de crise hídrica e um posto mais alto. Tudo isso. Então tá top. Se não tivesse, a gente ia estar pagando, tipo, muito caro. Uns 1.200 eu acho. Eu acho que eu acho que eu acho que quase. Eu acho que eu acho que eu acho que tá pagando, quase. Bom, aqui fora, pessoal, aqui fora, o que que a gente mudou aqui? Aqui fora, praticamente nada. Eu acho que só foram detalhes, né? Detalhes. Por exemplo, o banco que tá ali atrás, né? Exatamente. Inclusive, ele chegou faz pouco tempo, né? Até inclusive. Isso, esse vaso de planta, né, que a gente colocou aqui, né, a palmeira, nossa, olha o grosso, olha que tá o tronco dessa palmeira, e a gente colocou uma cobertura aqui no portão de vidro, né, e aquele porte também que não tinha quando a gente mudou, molhava muito ali dentro, a gente acabou colocando, né, Helena, que mais que você acha que tem, ah, na lavanderia, é, vamos lá, ih, mas lavanderia é uma bagunça, a gente já avisa, né, é, lavanderia é bagunçada, a outra coisa também que mudou, é, as bikes, né, a gente pedala, quer dizer, eu pedalo, E a gente também trocou de carro nesses dois anos, né, pessoal? É, acho que essa é a mudança mais, mais cara, talvez, mais radical aqui da área da garagem, né, não é uma bagunça, mas hoje é dia de lavar roupa, né, então, tem roupa, é a lavanderia, né, é pra isso que ela serve, né, bom, o que que acontecia, quando chovia aqui, molhava muito, molhava, que não tinha nada aqui, não tinha cobertura aqui, não tinha nada, então a gente colocou essa cobertura de vidro, mesmo, porque se não tivesse essas roupas, não poderiam estar nessa área, tá vendo? Porque, inclusive, hoje tá um dia que já choveu, e pode ser que vai chover ainda, né, então faz diferença. Vamos andando por aqui, ó, nossa horta aqui tá meio bagunçada, meio abandonada, né? É, tá com a cozinha. O hortelã que vai e volta, vai e volta. É, o hortelã vai e volta porque nós tiramos ele e cresce, parece coelho. É verdade. Ligando aqui na nossa área gourmet, as nossas orquídeas bambu ou arundina, que todo mundo sempre pergunta, porque todo mundo gosta, né, é que agora, assim, ela ficava destacando mais o verde por conta do horário da iluminação, mas durante o dia a gente consegue ver bem as florzinhas que ela dá, né? É, tem uma florzinha bem rosadinha, bem bonitinha, cresceu também bastante, ela pende assim, quando chove, ela fica pesada, aí ela pende. Então ela tá cheia de água. Nessa porta aqui, a gente quase não mostra, né, só vamos mostrar a bagunça bem rápido, que é a nossa dispensa. É, que é a nossa dispensa. Mas a dispensa é pra fora? É, é pra fora. Pra gente não faz problema, né? Mesmo porque aqui tem essa cobertura e quando tá chovendo, né, um pouquinho ela tem, né? Se tá chovendo muito forte, a gente já tem tudo lá, que na verdade fica a reserva, né, o que tá usando no dia a dia fica dentro do armário. É. Bom, aqui é a área da churrasqueira, também mudança nenhuma, a não ser uma chapa que a gente colocou e transformou ela num fogão a lenha, que aliás também tem vídeo no canal, pessoal. Tudo que a gente estiver apontando aqui, pessoal, provavelmente tem vídeo no canal, é só pesquisar. Aqui a gente tem mudança alguma, né, tudo certinho. Não, não tem mudança nenhuma. Tá tudo igual, não mudou nada. Nada. Mas a mudança mais, assim, que eu acho mais, talvez seja a mais chamativa pra nós aqui, visualmente falando. Sim, eu acho que nessa área a única mudança que a gente tem de quando a gente fez o primeiro vídeo é essa mesa, porque não tinha, né? Ah, verdade. Não tinha essa mesa aqui. Era outra mesa, né? Ah, isso daí, verdade. Realmente, olhando. Bom, pessoal, e aqui? Aí, essa é a grande mudança, né, que fez toda a diferença na nossa casa, eu acho, assim, não só esteticamente, porque realmente essa piscina, eu acho que ficou muito bonita, né? A cor da pastilha, ela chama muita atenção, é bem bonita. E querendo ou não, assim, aqui é uma cidade quente. Então, assim, a gente usa muito quando tá calor, embora esse ano, como é um ano que tá atípico, fez muito mais frio, a gente acabou usando um pouco menos. Mas, ainda assim, agora que começou a esquentar, a gente já usou bastante. Ó, deu, tem até umas marquinhas, não sei não? Tem, tem. Bom, tá aqui, né? Eu tô limpando ela, então ela tá meio verde o fundo, pessoal, porque tá decantando as coisas. Mas, inclusive, já até clareou bastante, tá, aproveitando. Clareou, desceu bastante. Tá vendo, pessoal? Só que queimou ali, né, uma luz ali. Ela queimou, essa aqui também tá fraquinha. Não, já apagou também, essa aqui queimou. Então, temos só uma, duas, três, quatro lâmpadas de seis funcionando, né? Bom, mas tá bom aqui o nosso jardim. A jabuticabeira, quando a gente mudou, ela era mais ou menos aqui. E teve que mudar ela de lugar pra... Poder construir a piscina, não ia dar muito certo, né? A menos que a gente podia ter feito desviando, né? Não tem umas piscinas que fazem, assim, em volta de árvores. É. Eu acho que não ia dar muito certo, não, enfim. Agora que ela já se adaptou, porque quando a gente mudou, ela sentiu, né? Agora ela já tá ficando bem cheinha, tá vendo? Já tá ficando, é. Bom, aqui a parte de fora não teve mudança nenhuma. Tá vendo? A casa tá ainda com as pinturas todas perfeitas, tirando um descascadinho ou outro, que nem que tá, talvez, ali, dê pra ver, ó. De resto, eu acho que aqui tá tudo tranquilo, né? Eu acho que é até aquilo que você falou. Essa semana a gente tava comentando, né? Que quem sabe no próximo ano a gente precise fazer uma repintura na casa aí, né? Vou deixar acumular muito, senão começa a ficar parecendo uma casa judiada, né? Abandonada. Uhum. Bom, eu acho que a gente mostrou tudo, né? Ah, mostrou, né? Pessoal, a gente sempre, às vezes, pula alguma coisinha ou outra, tá? É. Mas a gente acha que conseguiu mostrar tudo, o vídeo ficou bem longo, tá? Sim. Eu fiz um takezinho também, né? Que a gente sempre faz quando vai gravar as casas. Vou fazer da minha, não vou fazer? É verdade, né? Fiz o takezinho, vou colocar na sequência e a gente já volta também pra finalizar o vídeo. Olha os padrões de gravação de casa que tá vendo. Então segue, dá uma olhadinha no takezinho, a gente já volta pra finalizar o vídeo. Tchau. 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 Eu espero que vocês tenham gostado desse tour aí. Bem atualizado na nossa casa, muito atualizado. E a gente mostrando pra vocês as melhorias, né? Como a gente disse, eu acho que a mais observável é a piscina, né? Ah, com certeza. Inclusive, é uma coisa que todo mundo antes, né? Quem acompanha a gente desde antes, é o comentário que mais tinha, né? Não tem piscina. Não tem piscina na sua casa, né? E a gente falava, não, não precisamos. A gente não gosta. Tivemos que gostar. Ah, aliás, isso foi uma outra mudança. Quando a gente mudou, depois eu trouxe minha moto. Minha moto foi vendida e virou uma piscina. Pessoal, também tem um diário de obra bem da piscina, assim, bem completinho até, eu acho. Aí no canal, tá? Quem chegou aí através desse vídeo, dá uma olhadinha lá que vai estar bem interessante. A gente tem vídeo também da geladeira que a gente fez no prato. O pessoal gostou bastante de forno. Tem bastante detalhe aí, né? Tem bastante. Eu ia falar também, assim, pra quem gosta de ver a obra passo a passo, a gente na época não conseguiu fazer o diário de obra que nem fez da piscina. Ainda mais a gente tem um vídeo aqui no canal que mostra todo o passo a passo em fotos, né? Que a gente conseguiu fazer. Então, a gente tinha muita foto. Desde o terreno, quando a gente comprou, até o dia que a gente, quando a gente mudou. Tem, tem o dia que mudou. Tá tudo bagunçado ainda até. É, acabou nisso, né? Quando a gente mudou isso mesmo. Pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, queria agradecer a todo mundo que tem acompanhado a gente nesses dois anos. São dois anos, assim, de certa forma, bem conturbado, né? Pra humanidade, no geral, né? Acho que sim, né? Foi um ano bem diferente, né? Foi bem diferente. Muitas pessoas passaram, inclusive, a dar mais valor na casa que habita, né? Exatamente. A pessoa tende a dar mais valor quando você fica mais tempo dentro dela. Exatamente. Independente se a casa é pequena, média ou grande, né? Então, queria agradecer a todo mundo mesmo aí. Realmente, todo mundo que chegou nesses dois anos aí. Chegou bastante, gente. O canal cresceu bastante, né? Aos nossos clientes fiéis aí. Como são clientes? São amigos, né? São fregueses. São amigos, né? Então, queria agradecer de coração a vocês aí. Espero que a gente possa continuar muitos anos juntos. Com certeza. Quem sabe a gente não faça um tour atualizado na nossa próxima casa. É verdade. Não sei, tá difícil a gente abandonar essa daqui. É verdade, tá. Mas quem sabe, né? Se não for pra gente mudar, com certeza a gente vai fazer um tour pra casa que a gente construir, que vai estar à venda. Exatamente. Então, pessoal, eu queria desejar pra vocês também um Feliz Natal, né? Ah, com certeza. Um ótimo Natal. É uma boa virada de ano aí e que 2022 seja infinitamente melhor do que esse, né? Porque a gente sabe que muitas pessoas passaram por várias atribulações. Que o próximo ano seja repleto de coisas maravilhosas, né? Pra todo mundo, né? E que as pessoas possam se reunir, se abraçar, porque nos últimos natais aí foi bem difícil, né? Mas esse eu acho que vai rolar. Você vai dar pra dar um abracinho assim, sabe? Tudo bem? Pessoal, até o próximo então. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente se vê por aí.